Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plenamente. Hoje eu invadi a academia do meu coração, que é a Corporate Fitness, aqui na Pelinca. E eu hoje quero falar de um tema, gente, muitíssimo importante, que é a presença de um professor nas atividades físicas. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho visto muitas pessoas falando o seguinte, ah, eu vou fazer atividade física, mas eu não preciso de professor porque eu já sei o que vou fazer. E, na verdade, a gente tem visto que isso gera muitas consequências. Então, eu trouxe para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto o professor Diego, aqui da Corporate. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Roberta. Tudo bom? Diego, diz uma coisa para mim. Por que é necessário a presença de um professor para, como que se diz, para programar, digamos assim, para elaborar exercício para um aluno? A gente sabe que, hoje em dia, a musculação é um esporte bem procurado, devido a, como a ciência vem comprovando, vários benefícios. E, como qualquer outro esporte, a gente está sucessivo a lesões. Então, é importante ter um acompanhamento de perto, não só na questão da execução, mas também na questão da recuperação. A gente tem que saber a importância da recuperação muscular, recuperação articular. A gente tem que saber uma periodização de treino, que a gente não pode fazer o mesmo treino sempre. Então, é importante ter uma pessoa bem próxima, para poder acompanhar e ajustar as cargas, os níveis de treinamento de cada pessoa, para ficar legal para cada um, porque isso é bem pessoal. E aqui na Corporate, tem uma coisa que eu acho muito bacana, que o professor faz uma fichinha e elabora todos os exercícios que a gente deve seguir. Diego, como que vocês elaboram esse tipo de exercício? É de acordo com o nosso perfil? Como que é? Exatamente. A gente tem uma conversa com cada aluno, cada um tem um perfil específico. As planilhas são projetadas para serem trocadas de dois em dois meses. E é uma planilha gradativa. Ela vai intensificando conforme o aluno vai mostrando a evolução. E a gente está sempre acompanhando. Normalmente, os professores são os professores do horário que o aluno está acostumado a treinar, para poder acompanhar ele da melhor forma. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os prejuízos por um aluno que decide fazer a musculação, no caso, sem o auxílio de um professor? Primeiramente, são as lesões. A gente pode lesionar músculos, articulações, até alguma fissura óssea, problema de coluna. Que 90% da população sofre de um problema de coluna. A gente tenta corrigir aqui, mas se for mal executado, pode agravar isso. Então, não é legal não. É uma questão articular, muscular e ligamentar. A gente tem que ficar ligado. Agora, Diego, outra coisa. Qual é a hora certa de colocar um aluno para pegar um peso significativo? Por quê? Eu me acho uma manco açúcar. Eu não consigo passar de 20 quilos. Qual é a hora que vocês começam a adaptar um aluno para poder pegar pesos maiores? Então, é gradativo. Isso vai variando de pouco a pouco mesmo, conforme a evolução do aluno. E vai muito de cada um, do período de treinamento, da alimentação de cada um. Se está intensificando no treino, se o treino não está a vir, se está levando a sério mesmo. Então, vai variar mesmo de pessoa para pessoa. Eu sempre falo o seguinte. Para uma atividade física dar certo, tem que existir três fatores. Foco, força e fé. Que aí parte sempre com a ajuda de um psicólogo. Precisa de uma boa nutrição, um alimento adequado para a atividade física e o auxílio de um professor. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês, porque eu achei de grande relevância, porque é importante que as pessoas se conscientizem que o professor tem uma grande importância nesse desenvolvimento de atividade física. Outra coisa que eu queria te perguntar, uma dúvida que gera em torno de muita gente. Para emagrecer, Diego, tem gente que fala para a gente que fazer musculação emagrece e outros que falam que o exercício aeróbico que acelera o metabolismo. Fala um pouquinho isso para a gente. Então, na verdade, a gente vai variar conforme a intensidade do treino. Independente de ser treino aeróbico ou treino de força, a intensidade é que vai mandar. Mas é importante a gente começar a trabalhar de dentro para fora. No treino aeróbico, a gente vai trabalhar o nosso cardio-aspiratório. E no treino muscular, a gente vai trabalhar a parte externa. A gente tem que unir as duas coisas e dessa forma vai ficar melhor para qualquer um. Então, tudo é um conjunto, de acordo com o perfil, como ele falou, individualizado de cada cliente. Muito obrigada. Muito obrigada. Quer conhecer a Corporate Fitness? Fica aqui na Pilinca. Vale a pena vir fazer uma aula experimental e conhecer essa pessoa maravilhosa, que é o Diego, que é um dos professores. Tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. E fiquem aí com um pouquinho da Corporate. Fica aqui na Pilinca. Acabamentos de primeira linha, requinte e sofisticação. Detalhes que fazem a diferença. O prazer de morar bem une bom gosto, conforto, tranquilidade e comodidade. Nós somos a CKF. Construindo casas de alto padrão em condomínio fechado. Converse com a gente. CKF Construtora. O prazer de morar bem. Inglês. Claro que precisa aprender. Mas se for só para pedir sanduíche, para seguir o roteiro, o celular resolve. Recalculando. Quem quer inglês para sair do lugar comum precisa de cultura. Na cultura inglesa você experimenta e vive o inglês muito além da língua. Porque a cultura é muito mais que inglesa. É cultura business, gamer, fun e muitas outras. Tudo para o seu inglês, mas que... Very good. Ser cheio de cultura. Vem para a cultura inglesa. Misaque Mitsubishi, sua concessionária em Campos dos Goitacazes e Macaé. Venha conferir os nossos veículos mais desejados no momento com promoções imperdíveis de seminovos. Com garantia de sua concessionária que já atua em nossa cidade há mais de sete anos. Venha você também para a Misaque Mitsubishi. Você conhece a tecnologia de energia fotovoltaica. É uma energia limpa que usa o sol como maneira de fornecer eletricidade. Painéis fotovoltaicos capturam luz solar para gerar energia elétrica, que então é passada para inversores. Estes inversores funcionam em conjunto com a rede elétrica, a fim de fornecer uma fonte de energia segura e estável para alimentar os aparelhos de sua casa. Quando devidamente instalado e em funcionamento, o sistema de energia fotovoltaica se torna a melhor opção em conjunto com o meio ambiente e ainda garante uma redução que pode chegar em até 100% dos gastos com sua conta de luz. As placas captadoras deste tipo de energia comercializadas pela Synergix usam materiais de alta captação energética feitas de silício, fazendo com que seu investimento tire o máximo de proveito da luz solar. Além de funcionar também em dias nublados, a alta eficiência das placas faz com que a energia também possa ser guardada e reaproveitada, deixando-a com a maior qualidade no mercado. Esse é o poder que o investimento bem pensado pode fazer pelo seu comércio, indústria, residência ou da sua propriedade rural. Visite o nosso site e solicite grátis o orçamento www.synergix.com.br Synergix, consultoria e projetos ambientais. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte. E fazer saída prática? E aí E aí E aí E aí